Olá, que tal? Começa agora o quadro Verdade ou Mito. Lutadores de Shiojitsu sofrem de pericondrite. É quando a orelha dele parece uma... Cove-flor. Uma cove-flor fica com a orelha deformada. Por que isso acontece? Não lo sei. Pergunte. Por que acontece? Acontece porque os devidos... Nossa, velho. Isso acontece porque tem muito atrito com o tatame, com o kimono. E sempre estão em posições que a orelha está sempre enloxando ou batendo no kimono. Se é uma pessoa comum, se ela ficar rolando com o lutador de Shiojitsu muito tempo, pode ficar inchada. Verdade ou Mito? Médicos dizem que se um homem comum lutar com um profissional de MMA, desenvolverá a pericondrite. Uma deformação nas orebas. Isto porque o contato com o oponente e a pressão no tatame fazem com que hematomas cresçam no interior das orelhas, causando o famoso efeito couve-flor. O que trouxemos aqui hoje? Por que parou? Demian? Putz. Como estás, Demian? Tudo bem. Demian Maia é um lutador de Shiojitsu, cinco vezes campeão mundial, praticante de MMA. E hoje ele está aqui para fazer o teste com os teus, para ver se a sua orelha pode ficar com a dele, que também sofreu um pouco de pericondite. Ó, uma posição que machuca muito é aqui, ó. Olha o que é bom. Olha aqui, a orelha aqui, ó. O que machuca é que machuca. Caralho, velho. Tá vendo? Não é que machuca, arregaça a orelha. O cara passa com a cabeça justa aqui. E aí às vezes machuca também. Olha a coloração roxa que já está quedando lá, orelha. Às vezes também batida sem querer. Ó, machucou. Não, que... Eu estou tentando pegar uma chave de braço e não solta. Eu puxo para cá, roda. Podemos ver acá que a calça dele queimona está, ó, ó, está pegando em lá, orelha. Ó, aí o cara tem que ir soltando aqui, ó. Ó, soltou. E às vezes você vem com a mão aqui e essa mão aqui vem estrangular, ó. Só aí a mão acaba raspando a orelha. Temos mais 25 minutos. Tem tempo. Tem tempo. Eu não quero mais jogar a gola aqui, ó. E o normal é pegar o pescoço, só que olha o que acontece na outra orelha, ó. O meu ombro não está raspando sua orelha? Oh! Mas você vê, nem estourou ainda a orelha. É, né? Ela só está machucada. Tá de boa. Tá de boa. Está bem assim. Quer mais? Um pouquinho? Muito obrigada. Eu esfreguei mesmo. Era para fazer isso? Muito bem, terminamos a sessão de treinamento. Podemos ver que a orelha está bem vermelha, porém não está com a pericondrite. Mas podemos fazer um pouco mais. Não, não, não. Muito obrigada. É mito, é verdade? É mito. Vamos ver que anessora está muito boa. É mito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.